Abertura Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e move a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Amém. 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 Estando nos caminhos do Senhor, os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida, em cumprir vossa vontade e vossa lei. Então não ficarei envergonhado, ao repassar todos os vossos mandamentos. Quero louvar-vos com sincero coração, pois aprendi as vossas justas decisões. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Até quando, ó Senhor, me esquecereis? Até quando escondereis a vossa face? Até quando estará triste a minha alma, e o coração angustiado cada dia? Até quando o inimigo se erguerá? Não deixeis que se me apague a luz dos olhos, e se fechem pela morte adormecidos. Que o inimigo não me diga eu triunfei, nem exulte o opressor por minha queda. Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração, por vosso auxílio, rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho Logo de Sião A salvação de Israel Quando o Senhor reconduzir o cativeiro Os deportados de seu povo Que júbilo e que festa em Jacó Que alegria em Israel Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém E Maria disse ao anjo O que vem significar Essa Tua saudação A minha alma perturbou-se Serei mãe do grande Rei Conservando a virgindade Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas E fazê-las repousar Oráculo do Senhor Deus Vou procurar a ovelha perdida Enfaixar a da perna quebrada Fortalecer a doente E vou apacentá-las conforme o direito O que vem significar Ó vinde Senhor Não tardeis mais Libertai vosso povo do pecado Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas E auxiliai-nos em nossa tribulação Consolados pela vinda do vosso Filho Sejamos purificados da antiga culpa Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus